E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos fazer a edição 3 do campeonato de bolinhas Vocês já sabem, eu vou pegar uma bolinha aleatória desse balde e quem fizer 3 gols no primeiro ganha E também terá a revestagem, então fica comigo até o final para descobrir quem será o grande campeão O atual campeão América Mineira Vamos começar com Bahia e Vasco Olha aí, vai dar Bahia, faz 1x0 O Bahia vai fazer 2x0 E o Bahia mata o Vasco Faz 3x0 Beleza, o Bahia passou, o Vasco está eliminado, próximo jogo Peguei aqui Remo e Santos, bora Beleza, olha o Santos, que categoria Deu Remo Beleza, deu Remo mesmo assim, olha o Remo Deu Remo Vamos ver agora Santos 2x1, tá 2x1 Mas acho que vai dar Remo Santos 2x2, não é possível, vai me dar uma virada Vira, vira o Santos Vira o Santos Santos passa Próximo confronto, Botafogo e Goiás Foi Olha aí Olha aí Botafogo fazendo 1x0 Beleza, olha o Botafogo 2x0 do Botafogo 2x0 do Botafogo 3x0 do Botafogo Botafogo vence É Botafogo neles Próximo confronto do Esporte Recife e País Beleza, olha o Esporte 1x0 2x0 do Esporte Recife Vai dar Esporte, 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 Esporte 3x0 Esporte classificado Próximo confronto, Corinthians e Náutico Beleza, olha aí O Corinthians está girando muito Muito fora da curva Vai dar Náutico Vai, Corinthians Não, Corinthians Olha a bola Náutico Coringa Se trombar Náutico Se o Náutico fizer mais uma ganha Ele está 2x0 para eles Náutico Elimina o Corinthians Fla-flu, galera Bora Vamos pegar o Mara Deu Flamengo No primeiro Fluminense 1x1 E agora Deu Fluminense 2x1 Fluminense vira Beleza Último round Flamengo 2x2 Vamos para o round final A pressão total Deu Flamengo Flamengo Cruzeiro e Ceará Lembrando que o Cruzeiro está jogando com o Palmeiras no momento que eu estou gravando esse vídeo Não sei que dias vocês estão assistindo, mas está rolando Beleza Beleza 1x1 1x1 2x1 para o Cruzeiro 2x1 para o Cruzeiro 2x1 para o Cruzeiro 3x1 para o Cruzeiro Elimina o Ceará Palmeiras e Coxa Palmeiras e Coritiba Bora Vamos ver Coritiba faz 1x0 Palmeiras Faz 2x0 Não, quer dizer 1x1 2x1 2x1 3x1 3x1 Palmeiras vira O jogo sensacional E ganha Confronto gigante Grêmio e Fortaleza Bora Foi Vamos ver quem vai dar Fortaleza 1x0 Vamos ver quem vai dar Agora Grêmio 1x1 Grêmio que jogada 2x1 Olha aí o Grêmio 2x2 Está igual Calma Está igual Vamos ver quem vai dar Vai dar Fortaleza Vai dar Fortaleza Grêmio Minha nossa Que jogada no Grêmio Grêmio sensacional Atlético Mineiro Em América O América Vem o América Já marca o primeiro Já marca o primeiro Gol América Mineiro Olha o América Marca o seguro O América Vem forte Minha nossa América América Internacional Vitória do Barradão Da Bahia Vamos ver Deu internacional Na primeira rodada Agora deu vitória Vamos ver agora Quem vai dar Internacional Vitória chegou Mas internacional Última jogada Agora Está 2x1 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 3x1 Internacional Passou Atlético Paranaense São Paulo Bora Olha Atlético São Paulo 1x0 Atlético Empata 1x1 Olha Atlético Paranaense São Paulo Faz 2x1 2x2 2x2 E agora Quem vai ganhar Meu Deus do céu É muita pressão São Paulo 3x2 E agora Que eu falo Da repescagem Não tem ninguém Para disputar Com a bolinha Juventude Então Vou pegar uma bolinha Aleatória Que já foi eliminada Ceará Ceará Juventude Ai Ai pessoal Desculpa Desculpa Eu erro aqui Ai meu Deus Ai eu hein Vamos ver Começando Juventude faz 1x0 2x0 Dois a zero 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 Dois a um Dois a dois Não é possível Que o Ceará Vai virar Dois a dois Três a um Não é possível O time que foi eliminado Está voltando Todos esses São os classificados Para a próxima fase Que é a segunda fase Botafogo Bahia Já é a segunda fase Vamos ver Olha Botafogo Faz um a zero Dois a zero Para o Botafogo Dois a zero Para o Botafogo Filho Botafogo Filho Botafogo Bahia Dois a um Dois a um Dois a um Para o Bahia Botafogo Três a um Botafogo Avanço Botafogo Cruzeiro Cruzeiro e América Vamos ver O América atual campeão América Mais um Cruzeiro empata Um a um Dois a um Cruzeiro Cruzeiro vai eliminar O atual campeão Será? Será? Está dois a dois Vamos decidir Tudo ou nada Tudo ou nada Tudo ou nada O atual campeão Foi eliminado No Cruzeiro Esse time É incrível São Paulo e Ceará O time que ganhou a repescagem Ele está de volta Olha aí Ceará Um a zero Do Ceará Vai dar dois a zero Do Ceará Dois a zero Do Ceará Três a zero Do Ceará São Paulo Levou sacode É Pessoal Vou ter que emendar o vídeo Porque não dá Meu telefone está acabando a bateria Tá pessoal Mas Obrigado Fala pessoal Beleza? Depois de muito tempo Estamos voltando aqui Né? Então Vamos lá Carreguei meu telefone Já Então vamos começar Esporte Cruzeiro Estava 4% Quando eu coloquei ele Para carregar Gente Ele não estava carregando São Paulo Fez um a zero Beleza Esporte Empata Uma Um Então já se inscreve Porque esse vídeo demorou Dois a um Para o Santos Dois a um Para o Santos Três a um Para o Santos O Santos passa Internacional e Palmeiras Vai, vai Beleza Palmeiras faz um a zero Vamos Faz um a zero Dois a zero Para o Palmeiras Dois a um Dois a um Três a um Também Palmeiras passa Náutico e Grêmio Agora Vem quem passa Náutico Chega No Grêmio Grêmio Faz o segundo Já O Grêmio Está acirrado Olha Três a zero Do Grêmio Grêmio passa Vamos ver quem vai disputar Repescagem Para o Flamengo Quem vai disputar Para o Flamengo E vai ser o Fortaleza Beleza Vamos lá Fortaleza Caiu É o primeiro Um a zero Dois a zero Fortaleza Que jogada E vai dar Três a zero Já era O Flamengo Foi eliminado Não tem mais Nenhum rubro negro Na terceira fase Beleza Pessoal O confronto de agora Vai ser Minha nossa Ah não Pensei que era O Santos É Ceará e Palmeiras Ceará está mandando bem Mas o Palmeiras Vem forte Não a zero Para o Palmeiras Um Ceará Estou falando Ceará Isso aqui É Ceará Isso é Ceará Está dois a dois Eu estou falando Que isso aí É Ceará Mas acho que Vai dar Palmeiras Vai dar Ceará 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 O Palmeiras É eliminado Ceará Passa Para a quarta fase Que provavelmente Vai ser a penúltima Agora Fortaleza E Grêmio Vamos ver Eles já não se enfrentaram Fortaleza É Já se enfrentaram Fortaleza e Grêmio Caramba Agora que eu percebi Dois a zero Do Fortaleza Já O clube Olha os clubes Que estão no Ah não é possível Neferrão Três a zero Fortaleza O clube que foi eliminado Está se dando bem Botafogo e Cruzeiro No Cruzeiro Boa Vamos botar fogo Dois a zero Para o Cruzeiro Três a zero Para o Cruzeiro Adiós Botafogo Vamos ver quem vai disputar Repiscar O Santos Vai ser o Palmeiras Ô louco mesmo Beleza Um a zero Do Palmeiras Um a zero Do Palmeiras Dois a zero Do Palmeiras Três a zero Do Palmeiras Olha aí Quê? Três a zero? Ah tá Então tá bom Classifica logo o Palmeiras Semifinais Palmeiras E Cruzeiro Um a zero Para o Palmeiras Um a zero Para o Palmeiras Vamos ver quem vai estar agora Palmeiras Dois a zero Tá praticamente na final Dois a um Dois a um Três a um Palmeiras Está na final Pessoa Clássico rei Fortaleza E CAA Vamos ver Quem vai para a final Um Palmeiras Os dois Saíram de uma Revescagem Deu Fortaleza Primeiro Mas isso é CAA Um a um Dois a um Dois a um Boce CAA Fortaleza Dois a dois Minha nossa Quem vai disputar Final com o Palmeiras CAAA 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 Então pessoal Chegamos A finalíssima Final Vamos lá Começa CAAA Seara marcou um gol Lembrando que o Ceará Desfaltou com o Palmeiras E eliminou Faz dois a zero Se fizer a próxima Acabou Vai dar Vai dar Vai dar Olha aí Olha aí O Palmeiras marcou O Palmeiras marcou Mas vai dar o Ceará O Palmeiras Dois a dois Isso não é possível Não é possível O Palmeiras Campeão Eu quero que esse seu canal Esse meu trabalho se inscreve Até a próxima